Opa, vou falar uma palavra que todo mundo, uma palavra mágica que todo mundo gosta, hein? Se eu botar no lixo ali, só usar a quente aí, galera, quem chegou agora também, bis, bros, renegade, acidez, eu filmo tudo no dia a dia, vídeo 11, 18, 23 horas, temos bros, falei que já, bros, bis, acho que eu falei, renegade, acidez, 320, gráfico do YouTube aqui nos vídeos, vou mostrar a galera quanto é quente, nossa, eu lembro que na F1000, 20 anos atrás, estava 100, era 200 litros, era do dobo, aí ficou 100, era 100 litros, mais um tempo à frente, aí 150 litros, agora, 550 litros praticamente, deixa a espuma sair, pega mais aí uns 450, aí 100 e ficou 50 litros, e agora 100 é o que? 16, né? 100 é 16 litros agora, é, é, eu lembro, 50 centavos, 80 centavos, aqui o trauma e tanto, 435, tá bom, acho que tem um discurso aí, mas não estou fazendo um vídeo de consumo mesmo, é só para, já tinha 70 ali, tá bom, tá bom, tá bom, é um vídeo de consumo não, é um vídeo de consumo, é só para enxergar, eita, vou nem dizer o velho não, porque ele não me dá, vamos ver se ele sabe sozinho, o código QR, isso aqui não vem nela não, a gente sempre bota, é, não com chave, vem sem a chave, sem a chave, porque ela, é, abre a automática aqui, né? É, o QR, precisa não, o QR é bom, viu? Valeu, o QR é muito bom, você pupa na câmera, ligeiro, só o papelzinho ali na máquina, E aí, galera, eita, menino, eu estou aqui mexendo no celular, Eita, seu menino, olha aí, Hein? Tá cheio? Bora ver aqui a... Vou zerar, vocês me lembram? Passei foi do menu, peraí, zero aqui, tá fazendo 11, ó, 600 redondas, eu zerei aqui, ó, vou zerar o outro também, os dois, como é que... aí pra baixo, tá fazendo 8.2, ó, 3 mil quilômetros, zerei os dois, vocês me lembram que foi aqui quando eu abasteci, né? E... Daqui um mês, né? Eu disse, ó, pessoal, mil quilômetros, tá fazendo tanto, aí vocês me lembram, eu tô encheu o tanque dela, naquele domingo lá, tu foi... até o vídeo que tua mãe apareceu, né? Se dá pra vocês me lembrarem aí, E a autonomia tá de, ó, 7.68, tá subindo, devagarzinho, mas tá subindo. Vamos lá, cheio de gente aqui mandando mensagens, Bora ver a autonomia se tá subindo. 7.68, baixou pra 7.65, Tá brigando ali, ó, 7.65 de novo, 7.68 de novo, Vou nem dizer a OV, nem a ninguém, né? Ou seja, deu 4.35, Não sei se tá pegando, com 70 que eu botei ontem, 500, redondo. Fala, lembrando que não foi um vídeo, um vídeo, não foi um vídeo de consumo, não enchi todo, não esvaziou todo, né? Tava entrando na reserva, eu coloquei 70, deve ser uns 550 pra, pra encher. 580, não sei, acho que não chega a 600 não, tanto zero assim, só calcular, deve ser 60. Cinto, o freio de mão, soltar, freio de estacionamento. Esse painelzinho, ele é preto e branco, mas diz tudo, pessoal. Eu acho que eu vou lá no Murundum agora, pessoal, mas eu não vou subir muito não, vou só brincar um pouquinho pra, implementar o vídeo mesmo, aí vou pra casa. Se você, se você, é, queimou o pisque direito da placa, avisa bem direitinho, freio motor ativado, ó o climério, é mesmo. Bixão, não chega a ronca, viu? Rodando cromada, dois escapamentos, baixar aqui o ar. Dois escapamentos, roda cromada, aí avisa tudo, deixar o pisque ligado aqui, um minuto, só que não vai dar tempo, que eu vou fazer a direção, né? Ela vai, ó. Eu acho que eu mostrei no vídeo passado, se você deixar um minuto, ele avisa ali, ó. Seta ligada, uma frasezinha que aparece. Lâmpada da placa, lado esquerdo queimado, tudo, tudo aparece aí. 4x4, freio motor, olha aí, mudança no sistema 4x4. Tanque cheio, ar-condicionado gelando, caia bem um fumezinho escuro aqui, ó. Pelo menos laterais. Ainda bem que as pedras do caminhão, quando eu vim de Fortaleza, não quebrou, viu? Levamos um banho de... de pedrinhas. Chega doeu. Tanque cheio. Tem três palitinhos lá, ele anda, anda o mês todinho. ó, já tá... 0.8 rodados, nem um quilômetro, né? Tá marcando aqui 4.2. Daqui pro cedro, lá no Muro Dum, perto de zero, a gente vai pegar uma... é três quilômetros, ou é cinco, de pista, né? Aí vai, talvez dê uma esticada aqui na autonomia. Sorveteria Cibere. Aquele caminhão de sorvete já foi embora. Uma topiquezinha de sorvete que tinha aí. American Shake. 4.8, ó. Vou tirar, não quero fazer consumo, não. Daqui a 500 quilômetros a gente dá uma olhada aí. Ou se eu me lembrar no final do vídeo. No final do vídeo eu mostro. Muito legal essa base aí do... Deixa eu botar o GPS. Só pra dizer que tem GPS, ela é alternativa, mas... Tá desatualizado? Não tem um 4G? Aqui a sede mapas. Peguei aqui outra bateria da GoPro. Deixei carregando lá na case. O celularzão tá aí. Ela tem GPS inativo, né? Mas ficou desatualizado, ó. O GPS ali, tá vendo um X vermelho, ó. Ele não abre mais, né? Tá com bem um ano, assim. Até chega aí umas mensagens onde tá. Abriu aí um pouquinho, ó. Mais ou menos, ó. Se tivesse aquela função 4G, né? Eu acho que da central já manda pra cá, né? Nunca vai desatualizar. O celular ficou muito bom aqui nesse local, pessoal. Aqui a câmera eu acho que tá refletindo, mas... E aí, Siri, leve-me ao açude do cedro de Quixadá. Obtendo itinerários para açude do cedro. Não tomba, ó. Acelerei tudo, ó. Iniciando rota para açude do cedro. O celular não tomba, né? Muito legal, viu aí? E aqui nada. Tem uma bússolazinha no meio, ó. Zero graus. Telefone. Aí. Telefone de Jéssica. iPhone 14. Pro Max de Brito. Há uma coisinha que eu falei antes que eu ia ensinar vocês que eu aprendi. É uma besteirinha que tem aqui. É no pendrive. Ele favorita o pendrive. Eu nem sabia, hein? Quem é que eu achou ontem, ó? Áudio. Ó. Você tá tocando uma música aqui, né? Aí você quer essa música ou algo, né? No caso, ó. Salvei ontem. A vi ontem, ó. É igual aquela memória de rádio. Você vem e segura no pendrive, entendeu? Aí abre a álbum, a música. No caso, eu botei aqui aviões, ó. Eduardo Costa. Ó, já abre. Aí vem aviões. Viu? Show, viu? Gostei. E eu tava... Isso a gente descobriu ontem porque eu tava com raiva. Eu disse assim, que negócio? Não tinha esse negócio aqui, não. Era todo escuro. Queria que saísse. Ela ficou procurando aqui no menu, tal, tal, tal. Aí achou esse negócio, ó. E faz isso também, nem sabia. Ó. Eu acho que é em menu. Configurações, rádio, número de favoritos exibidos. automáticos. Acho que foi isso que ela fez. Não sei. Eu queria tirar, entendeu? Mas agora ficou isso daí. Ficou bonitinho. Ficou fácil, né? Você vem aqui, ó. Segura dois segundos. Aí você bota só a música. Quando você quer, vai só na música. O álbum. Aí vai pro álbum, né? Entendeu? Aqui é a mússola. Nunca olhei. Tem um zerozinho ali. Tá aqui cheio, seu menino. Bateria 78%. E é que eu peguei agora, viu? Vou dar só uma esticadinha até ali, pessoal. Eu vou fazer outro vídeo. Vou colocar GoPro no tripé. Aí. 3.2 quilômetros fazendo 5.7. O consumo tem que rodar... 4,7 quilômetros. Vire à esquerda. O consumo você tem que rodar no mínimo 30 quilômetros, né? Desativei aqui o GPS. E aí eu acho que eu vou usar assim também, ó. De lado. Pronto. Tá manchadinho o Black Piano aqui. Se duvidar, até é arranhado. Tá cinzento. Aí eu vou colocar o celular no tripé. Vamos dar uma brincadinha lá no Murundum. Eu gosto do volume dele que é aqui, ó. É isso. Tem umas coisas aqui. Lá no Renegade tem outras, né? Ó as árvores aí embaixo da... Da árvore, né? Eu gosto que o volume é aqui, ó. Tem o volume físico, tem aqui, né? E pra passar a música é aqui também, ó. Você vem e passa a música. O Renegade é desse lado. Se você quer aumentar, tem que trocar a mão. Vem pro outro lado, né? O Cruze também era aqui atrás. Nada é perfeito. Computador de bordo do Renegade já é aqui, né? Aqui eu tenho que vir na arte, ó. É rolando isso aqui, ó. Aí você dá o OK pra dentro. Como se fosse a buzina do Celta. Que era aqui a buzina do Celta, né? Aí você rola aqui, ó. 6.2 já, ó. Autonomia. 7.5.4. Velocímetro. Acho que tá escuro, né? O Gesser trabalha na Ena. O pai dele tá lá, ó. Deve ter 30 anos. Eu acho que o Gesser já deve ter 7. Aquele da Motona lá, do Renegade branco, né? Acho que o Gesser já é mais alto, né? Patente, mais supervisor. Tá aqui cheio. Será que é bom chegar no posto e dizer enche? Já já ou amanhã eu consigo mais. Quanto mais a gente faz o bem, mais retorna. 7.5 litros já, ó. Redondo. Já já tomo águazinho de coco. Esses três dias eu tô comendo igual o leão. Em cima do... Em cima. Tô esperando nem meia hora. Almocei agora ali na mãe. Já tô atrás do meu da onde. Já tô com queira água de coco. Mas já já me aquieto. Vou tomar um litro d'água e deitar. Passar o domingo editando os vídeos e assistindo o seriado. Bom, galera, é isso. Aí tem o cartão de memória. 29 minutos só. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Um forte abraço. Esse foi o vídeo enchendo o tanque. Ó a temperatura. 37 graus. Aqui também tem. Temos esse relógio aí, né? Não vou mostrar a data, não. Que vocês não gostam. Tem um relógio que fica aqui bem grandão. Tamo junto. É nóis. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.